Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso demais desabafar O que é isso? I'm a rider, pro vibe, yeah Bring the heat, yeah, I won't bring the fire And my name keeps going worldwide, yeah So my job is to satisfy, yeah I, 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 I I, 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 I Call me, call me Mr. McAfeele I make him disappear just like Harry, Don't be hunting even even lyrically, so insane, ah So all my chest is down in the chain, ah Ha, 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 ha I'm saying that it's a D.V.T. is the problem Gain and love, they see me as a problem I bet you know I have a man who keep the problem I give them a cure with a fresh new album I'm a rider, pro vibe, yeah Bring the heat, yeah, I won't bring the fire And my name keeps going worldwide, yeah So my job is to satisfy, yeah Me, I, 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 to satisfy You, I, 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 II I never gotta stop while I'm hard-working I am in a zone where I can't stop him Hit the new party of his strength to the film This is the way I like to work 10 Never gonna stop while I'm hard-working I am in the zone where you're